Boa tarde. Hoje eu estou aqui falando com vocês do assunto da água. A gente tem que aprender a usar menos água, que, aliás, gasta muito água. Tem gente que fica com mangueira ligada. Vamos gastar menos água. Quem usa mangueira, desliga a taneira. Não gastar água fora. Não gastar água à toa fora. Não gastar muita água. Isso serve para você. Entendeu? Para você, que é a banheira da terra, vai faltar água. Culpa sua. Todas as pessoas têm que aprender a gastar menos água. Menos. E banheira da terra, o mundo pode secar. Vocês podem morrer de sede. E sem água, a gente faz nada. Nem comida vocês não fazem. Nem conseguem lavar uma louça. Vamos parar, gastar muita água. Que é perigoso. O mundo pode faltar água. O inferno está chegando aí. Tem gente que fica com a mangueira lá de fora. Fica com a taneira ligada. Minha hora com a taneira ligada. Isso. Eu não aguento ver essa mangueira ligada. Eu não a vejo. Vamos aprender. O mundo tem que gastar menos águas. Que não as suas contas em alta. E a conta em alta. Que você vai gastar muita água. Por isso que não tem água nas cidades. Falta água. Por isso que nas cidades faltam água. Porque tem gente que está usando muita água demais. Lava carro. Lava tudo que for com a mangueira da rua. Vamos gastar menos água. Como o mundo precisa aprender. E não. Você vai ter que beber água suja. Vai ter que beber água porca. Por quê? Que está sugando água fora. Quita o banho. Desliga o chuveiro. Desliga o chuveiro. Sacou. Cabelo todinho. Desliga o chuveiro. Desligado. Depois que você usou. Por bem. Entra o chuveiro. Coisa rápida. Você fica com o chuveiro ligado. Liga na água. Claro. Indo embora. Isso é só. Fique com Deus. Usa a mena água. Que a barriga da terra. Vai faltar água. Que não. Você vai morrer de cedo. Não. O mundo pode acabar a água. Talvez você não vai ver. A força. Que a força. Além de essas forças aqui. Também vem da água. Pense o quê? A força vem da terra? A força vem da água também. Meu filho. Fica com Deus. Quem gosta de Deus. Fica com Ele. Quem não tem Deus. Estou nem aí. Quem não tem Deus. O coração. Entendeu? O mundo está virado. Tem gente que nem acredita de Deus. É eu que acredito em Deus. Eu acredito. Não estou nem. Estou nem. Quem não acredita de Deus. Que a pessoa não acredita de Deus. Vai lá no céu. Vai sofrer. A sequência. Vai sofrer. Não na terra. Vai sofrer lá em cima. Com Ele. Isso que vai sofrer. Vai sofrer com Ele lá. Vai pedir perdão. Para o Pai nosso. Estar em cima do céu. Não para mim. Eu não sou Deus. As pessoas. Ai Deus. Não existe. E Deus. É lá. Quem deu a vida. É Deus. Fui. Tchau. Fique com Deus. Tchau. Fui.